Louvado seja o nome de Jesus Amados irmãos, amigos, senhores pastores A família inlutada a qual eu faço parte também A paz do Senhor Estamos no quadro real da nossa vida Quando a determinação de Deus é esta Um dia nascemos e um dia morremos E bem-vindurado o homem e a mulher que podem ter o baladão Que esse homem está tendo Alma salva, obra de Deus realizada E eu dou glória a Deus por isso Conheço bem, pois é meu irmão na carne É meu irmão na fé Vivemos juntos, brincamos juntos quando criança E conheço bem o esforço que esse homem teve Para esta igreja ter o tamanho que tem hoje Quando hoje a igreja Deus e amor atravessa as fronteiras Levando o mesmo evangelho puro cristão O mesmo evangelho é um batizinal de transformação de vidas O mesmo evangelho que pode trazer ao pecador a salvação da sua alma Hoje eu quero dizer Hoje eu quero dizer Para mim Para mim Eu motivo até diria de tristeza Nós éramos cinco Porque éramos cinco E fiquei só eu E agora permaneço Os outros irmãos já partiram Mas eu estou aqui para contar a prova O que é a nossa fé em Jesus Minha velha mãe já dorme no Senhor Dona Nália Martins Miranda Ajudou muito esse homem Conheço nos seus primeiros passos no evangelho E para quem não sabe Eu conheço irmãos Quando minha família toda estava se convertendo No ano de mil novecentos e setembro Era cinquenta e cinco Quando o dia ele chegou pela madrugada Falou para minha velha mãe Hoje eu sou crente Minha mãe sorriu E disse por que Eu passei em uma igreja que estava fazendo vigília E entrei lá e aceitei Jesus Aqui está a prova Aqui está a prova Que ele aceitou Jesus de verdade Aqui está a prova Mas irmãos Que ele abraçou Jesus de verdade Porque quando a gente abraça Jesus de verdade Acontece o que acontecer Você permanece Você permanece Porque o próprio Cristo Falou várias vezes E qualificou dizendo Eu sou a rocha E quem está firmado na rocha Não se abala A tristeza A dor A sofrimento Há momentos que a gente não entende Não entende como ser humano Se eu perguntar para vocês O dia que minha irmã Era assim Miranda Estava na mesma posição Que ele está hoje Ele estava no púlpito E ele me estendeu a mão Eu estendi e peguei a mão dele Só que ele disse para mim Quem vai ganhar essa carreira Quem vai ganhar Quem vai primeiro Eu disse não sei Eu disse a tua responsabilidade É bem maior que a minha A minha diante de você Eu dei um grão de arroz Ele apertou a minha mão E disse vamos ver E eu disse mas nós dois Vamos ganhar E ele ganhou primeiro Mas eu vou ganhar também Eu vou ganhar também Eu vou ganhar também Eu aceitei Jesus Para morar no céu Eu aceitei Jesus Não porque você vê Conheço dezenas e dezenas De amigos De colegas Pessoas públicas Não públicas Pessoas do povo Não do povo Mas eu permaneço Sabe por que? Jesus disse Ninguém vai ao pai A não ser por quem? Por mim E essa palavra é verdade E essa palavra é verdade Os costumes mudam As nossas decisões políticas mudam O país mudou várias vezes Eu sou do tempo antigo Eu sou de 1940 Então eu já aprendi lá pra cá Muita coisa aconteceu Mas uma coisa é certa Jesus permanece Jesus permanece Não há meio A ciência pode evoluir O homem foi na lua Voltou quantas vezes quer Mas Jesus é o mesmo Jesus é o mesmo Nessa manhã A vocês da minha família A vocês todos E vocês que também são da minha família E que fazem a mesma parte E tem a mesma qualidade sanguínea Porque quer ver uma coisa? Quem está aqui lavado pelo sangue de Jesus Leu tem a mão e de aleluia Então nós somos irmãos e irmãs de verdade A vocês todos É bem certo Vamos sentir a falta enorme desse homem de Deus Esse grande homem que moveu muita gente Ricos e pobres Ricos e pobres Tudo prova que a imprensa de São Paulo está notificando A imprensa do Rio de Janeiro está notificando A imprensa do Brasil está notificando Sabe por quê? Porque ele foi um homem que moveu nações Não só o Brasil Não só o Brasil Aí fora, amados irmãos Também tem muita gente salva Vamos permanecer Unamos as nossas forças Aqui temos filhos A esposa A viúva Mas para nós, irmãos Vamos unir as nossas forças Una Olha para o seu irmão e una sua força com ele Vamos trabalhar juntos Se fizermos dez juntamente com David Miranda Vamos continuar fazendo vinte agora Faça isso E você vai receber o galardão do céu Minha irmã Gostaria de ter outra palavra hoje Não é Ele partiu Mas nós estamos com você Acontece o que acontecer Eu estou aqui Vira as nações Eu estou aqui Vira os costumes Eu estou aqui Sabe por quê? Nós somos irmãs E que Deus nos dê graça Para que possamos permanecer Diante de Jesus Cristo, nosso Senhor Muito obrigado Então veja bem Você é o Lorival Que faz parte da família Jero Nossa Jero, filho Eu sei da tua luta Quantas lágrimas Mas você estava junto Com o missionário Davi e Miriam E quando se construiu isso aqui Muitas vezes falei com o Davi E ele se trouxe o nome Parabéns Felicidades Que Deus recompense Tudo o que você fez Porque fez para a obra do Senhor Amém